Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa, hoje a gente vai começar a raidar, né? Esperou, como eu falei pra vocês, ia raidar os Platinovas que tentou raidar o Alpha e, como vocês sabem, né, tropa, olha só a base dos caras, como eu tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior, né? Olha pra vocês verem a base dos caras, tropa, os caras tá em 8 jogando e olha a base dos caras, tropa, nem capacidade pra colocar cadeado nas portas, os caras não tem, só pra vocês terem uma ideia. Os caras estavam fazendo tanque 24 horas, fazendo L 24 horas, todo tanque e L que tinha no servidor, eles que estavam fazendo toda hora. Galera, e olha só a base dos caras de madeira e de pedra, tropa, só o miolinho lá onde tá o loot mesmo que tá de steel e de ferro também. E a parte que tá de ferro também, tem muita parte que tá, dá pra você ir pela parte de madeira, então tem só um pedaço de ferro, outro pedaço de madeira, outro pedaço de pedra, olha como vocês podem ver. Aqui ó, aqui eles colocaram de ferro e a porta de steel aqui por cima, mas se você quebra aqui, você já vai dar lá embaixo onde tá de pedra, então é, a base dos caras é bem, sabe? Eu teria vergonha de uma coisa, na verdade. Ai meu Deus, eu caí aqui embaixo, vou ter que subir aqui agora. E eu sinceramente teria vergonha de ter um clã desse, tropa, mandava todo mundo vazar e ficava sozinho. Porque não pode ficar, olha, uma forja na base e desligada ainda por cima, nem madeira pra colocar no combustível não tem. Eu vou colocar só três, eu vou terminar de quebrar no facão. Tem que terminar de quebrar no facão, tropa, porque é uma base dessa que nem compensa você gastar seu loot, né, porque sinceramente, tropa, dá até vergonha. E olha só, os caras ainda dormiram, né? Nem por um papel, pelo menos pra pedra, né, tropa? Pelo menos pra pedra, os catinhos que eu faço a base, meu Deus, mano. É muito... Ah, e agora também lembrando, tropa, tem uma notícia boa, né, que é... Bom, uma das notícias boas, né? É, o novo sistema de medalha, né, tropa? Ó, aqui eu acho que vou ter que ir aqui por baixo. É, tem uma parede de pedra aqui por baixo. Vou colocar aqui pra quebrar. É, dez eu coloquei só nove, falta um, acho. É, faltou uma, beleza. Aí, ó, pra você ver, eu coloco de ferro em cima e pedra por baixo, é, dos lados, né? Então, né, eu vou pela pedra aqui que é melhor. E já vai lá dentro do loot. É... Então, galera, uma das notícias boas, né, tropa? Que o sistema de medalha antigo voltou. E agora, né, Blatnovisk, os clãs que gostam de ficar rushando, vai ter que farmar, né, bem. Além de farmar armas, essas coisas, pra poder rushar o servidor, agora vai ter que farmar minério pra poder segurar a... É a base de pé, né, tropa? Porque, já sabe, né, quem domina o servidor sempre tem muita luxo de raid, né, tropa? A não ser que tenha preguiça de farmar também. Aí merece ser rushado também, né, tropa? Pelo amor de Deus. É, então, galera, agora pra quem quiser rushar o servidor e quiser segurar a medalha, quiser pegar a medalha, vai ter que ficar online, né, pra começar. E quem rushar o servidor é por quê? Porque tem preguiça de jogar, né, tropa? Tem preguiça de farmar, tem preguiça de ficar acordado. Então, é óbvio que se você tiver um pouquinho mais de fé, né, se você dominou o servidor, se você tiver um pouquinho mais de foco, de fé, você vai sim, com certeza. Opa, Blatnovisk! Ó, o Toxic ali, esse bootzinho de bosta. Foi raid da base do Alpha, bem. Tomou aquele raidzinho, aquele counter raid insano, né? Eu quero saber onde tá os outros, né, porque eles estão em 8 aqui dessa base, só tem 2 no report. É, então, galera, pra que se você for focado, claro, dá pra você segurar, dá pra você raidar a pessoa que te... Mesmo que estivesse jogando em 30, 40, porque como eu falei pra vocês, a pessoa que joga em mais de 10, e jogar em 10 ainda não é que é bom, é razoável, né? Você tá tentando decidir se é bom ou se é boot, né? Agora, a pessoa que joga acima de 10, isso aí é... Não adianta querer ficar bravo, porque não adianta. Tem que admitir que é muito melhor admitir que é ruim, que é boot, do que ficar falando que joga em 10, joga em 11 ou joga em 12, e fica arrumando desculpinha, né? Ó, os caras tinham até facão... Machado tinha uns quase quebrado, né? Então, acho que eles começaram a farmar e parou, né? A preguiça. Mas, galera, depois dessa atualização, é dificilmente... Eu sei pra quem... Eu já entrei em clã, eu sei como é que é difícil, galera. Pra vocês recrutarem membros hoje em dia... Opa, ó, as bombinhas. Nossa senhora, 8 bombas, olha, 1 TNT, meu Deus do céu. Opa, atinosa, vai farmar, bem! Então, galera, eu vi como que é muito difícil, tropa. Depois dessa atualização, ficou muito difícil você recrutar alguém que saiba jogar, que queira jogar, né? Na verdade. Porque a pessoa entra no clã... Nos primeiros... Primeiro dia ali, geralmente, ainda começa a farmar um pouquinho. Aí, depois, você já tem que ficar mandando farmar. Eu vi... Eu tava no clã, tropa. Eu vi como que é isso, tá? Então, é muito complicado, tropa. É muito difícil hoje em dia você recrutar os membros, tá? Pra poder você colocar num clã, pra poder montar um clã bom, igual tinha antigamente, tá? Então, você joga aí, a pessoa coloca aí 40, 50, 30, e você não tá comendo danado. Que é até pior, na verdade. É porque daí a quantidade de loot que gasta, fica o dobro. Deixa eu terminar de quebrar aqui por causa do barulho. Ah, vem... Oi, bem! Olha, o Platinosa pensou que virou o super-homem aqui, começou a voar aqui, bem. Ah, vem marido. Olha, vamos ver o que tem aqui no gabinete deles. Ah, um pouquinho de pedra. É, pedra tem bastante, dá pra upar o muro, né? Combustível. Opa, eu tava precisando de combustível. Facão. Ué, eu acho que eu vou levar esse loot embora, tropa. Depois eu volto buscar o resto. Já levei duas viagens, né, de loot. Eu tinha um baú de... Um baú. Tinha, acho que 16k de pólvora aqui, daí eu já levei pra base. Mas não sei nem se eu mostrei aqui no vídeo, tropa. Mas tinha um baú aqui com 16k de pólvora. Ó, o ferro que eu tô precisando muito também, pra poder aumentar as horas do gabinete lá, que tá bem... Tá bem pouca. Ó, a minha bazuca. Essa bazuca era a minha. Cadê a M4? Uma dessas M4 aqui da minha era a minha também. Eu vou mostrar no vídeo de amanhã, tropa. Vou mostrar pra vocês aonde que o jogo fechou, né, e eu perdi. Essa bazuca e uma dessas M4 aqui, ó. Vou mostrar pra vocês amanhã no vídeo, tá? Bom, vou levar esse loot aqui pra base, tropa. Eu já vou voltar, porque agora a mochila já tá cheia também. Aqui, ó. Essa M4 aqui era a minha, tropa. Essa aqui, ó. Exatamente essa M4. Essa aqui era a minha. Essa M4 e essa bazuca. Eu tava lá e os caras foram tentar me raidar, aí eu fui dar um counter raid. Aí como eles estavam na torre e tal, acho que com duas bazuca na torre, roquetando. Eu peguei a minha bazuca da base e fui roquetar os caras na torre. E eu roquetei e derrubei os caras. E quando eu fui pra poder... Fui voar lá na torre pra poder pegar o loot, quando eu tava voltando, antes de entrar dentro do muro da base, o jogo fechou e eu caí fora do muro. Aí quando eu voltei, os caras já tinham... Eu não sei, acho que tinha a cama perto. Aí foram e me mataram no bastão. Não deu tempo de relogar. E aí eu perdi. Aí os caras pegou e foi embora, né? Aí eles pegaram todo o loot deles de volta e pegaram a minha M4 e a minha bazuca que eu tava na mão, né? Cadê o que mais tem? Aqui agora é só mais loot. Eu vou deixar um pouco do loot que vai triturar aqui, galera. Eu já vou triturar depois, porque eu vou precisar de peça também, né? Eu vou deixar acho que uns 12 caras de peça, uns 15 caras de peça de reserva na base. Cadê o que? Acho que é só isso mesmo, tropa. Então é isso, eu acho que vou levar esse loot aqui pra base e já vou voltar pra poder pegar o resto. Beleza, tropa. Peguei aqui e separei o último loot da base, olha. Já triturei todas as peças que estavam aqui nos outros baús pra triturar, tá? E esse resto que ficou aqui agora eu vou levar pra base. Então é só ir pra base que agora eu já... Levar todo o seminário de levar o loot embora. Só ir pra base e já é. A tropa é a base nossa. O Platinovus que amanhã então vai acordar sem a base. E provavelmente pode ter outra base também, tropa. Porque eles tinham, como eu falei pra vocês, são oito nessa base, nesse clã. Só que aqui nessa base só tinha dois reforços, né? E desde ontem que eu tava esperando eles ficarem off e tudo. Todos eles ficaram off, só que quando eu cheguei aqui na base só tinha dois na base. Então é provavelmente que vai ter outra base que tá ali dentro do seu, tá? Lembrando que tem esse clã, tropa, e mais dois só, né? Tem um clã que tá em aliança. É o que eu vou fazer depois, eu hideando ele, mas o que eu vou fazer o que tá do servidor, né? Então tem só mais esse clã. Tem um clã que eu já hidei, tem esse clã e mais dois que é o que tá em aliança. E aí já o servidor já tá dominado, tropa. Eu não vou ver nem funda. Nossa, nem é funda, não é um clã que tá dominado, é uma... Meu Deus, é uma arma aí. É verdade. Eu acho que tá até acho que quatro, porque... Quatro só e cinco bomba-óli só. Aqui, agora, eu vou pegar aqui. Eu coloquei três bomba-óli nas paredes e fiz meio quebrado no facão. Não acontece nem se ele acaba numa base dessa. Espera não, meu, tropa, tá perfeito. É, acho que acabou esse aqui. Ele acho que é o último clã que eu vou fazer tudo. Acho que ele vê se tem mais força lá pra cima, pra deixar um lugar em algum lugar, mas... Beleza, acabou. E olha só a base do Platinovski, segurada por uma só parede. E agora, já sabe, né, bem, quando acordar, vai acordar com aquele insano barulhinho da água, vai acordar na praia, né, Platinovski. Ó, virou a farela, a base do Platinovski. Virou a farelinha, porque, já sabe, não mexe com o alfa que você vai ser raidado. Um dia você vai dormir e o alfa não dorme bem. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. É, pra quem não for inscrito, tá, se inscreve no canal. Vou mostrar pra vocês também aqui, é, um pouquinho das formas que eu já aprendi, tá. Ó, é só pra vocês verem. Aqui eu já aprendi, cadê? Forja grande, ó, já aprendi a forja grande também, mas não... Ah, não, aprendi a forja grandinha. Ó, tem a seringa, explosivo, machado de steel, que você tem que aprender também agora. Aqui eu aprendi a forja grande, a escada, escotilho de ferro, a janela de ferro. Eu tenho que aprender a janela de steel também. O que mais? Aqui eu aprendi a roupa de ferro completa, a roupa de steel completa também. A falta do capacete, mas tem ali no baú, já vou aprender ele agora. Ó, M4, QBZ, M4, é... Ó, o facão também tem que aprender agora, né. Aí tem a FAMAS, tem bomba óleo, TNT, C4, a mira headshot, a mira 4X, pente aumentado, silenciador, coronha, todos os tipos de munição. Tem a munição de 9mm também, né, aquela roxinha que é a mais forte. A munição de 12, 5.56, 7.62. Eu tenho as outras munições também, que é a explosiva, né, de 5.56, 7.62, mas eu não uso, eu só uso se for aquela de perfurante, né. Então é isso, galera, o vídeo já ficando por aqui, se você não conseguiu, já se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, tamo junto, é nóis. Valeu, tchau, obrigado, amanhã tem vídeo novo, platinho! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.